Não é? Sim. Você é do Canadá. Agora vai ser difícil voltar pra lá, né? Eu não quero voltar, não. Não? Você nasceu lá, não? Eu nasci lá. Você nasceu no Canadá e veio pra cá com seus pais. Sim. Eles não vão mais pra lá? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim, menina. Eu tô falando, mas... Maestro, qual foi a primeira música que ela cantou aqui, lembra? Você lembra? Let me like you do. Me quer? Você tem aí, maestro? Tem? Ah, deixa ela cantar mais uma, vai. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me, follow me, through the dark. Let me take you past our satellite. You can see the world you brought to life. To life. So love me like you do. La, la, love me like you do Love me like you do La, la, love me like you do Touch me like you do Ta, ta, touch me like you do What are you waiting for? Feeding in, feeding out On the edge of paradise Every inch of your skin There's a holy grail I'm gone I'm fine Only you can set my heart on fire On fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do La, la, love me like you do Love me like you do La, la, love me like you do Touch me like you do Ta, ta, touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do La, la, love me like you do Love me like you do La, la, love me like you do Touch me like you do Ta, ta, touch me like you do What are you waiting for? La, 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 la My head spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Like you do What are you waiting for? Like you do Oh, what are you waiting for? Oh, what are you waiting for? Obrigada Sierra, que show! Obrigada Você é fabulada Viu? Vovor Raul, posso dizer alguma coisa? Pode Eu queria te agradecer Eu quero agradecer toda a sua produção E todos que estão me assistindo agora E eu fiquei muito emocionada Com todo o carinho dos meus fãs de todo o Brasil Do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha, do México e do Portugal Estou te acompanhando? Sim Que legal Senta lá Canta muito ela, né? Vai lá e canta bem Programa Raul Gil As crianças aqui cantam bem mesmo Tudo ao vivo, com maestro, a banda Foi e agora �